PC Mestre dos Magos apresenta E hoje eu vou estar ensinando como Achar uma mesa de RPG de um jeito mais fácil Pra quem não sabe eu sou o Mestre dos Magos E eu criei um grupo do Discord chamado RPG Mestre dos Magos Que é da página e tudo mais da nossa marca E foi um dos primeiros grupos a ser criados de RPG assim com a comunidade aberta Então hoje eu vou estar ensinando a como você Como a gente facilitou na verdade Para as pessoas achar uma mesa Então agora eu vou estar explicando pra vocês Como você vai achar uma mesa Então primeiramente eu vou estar explicando o que é o Discord Que é a plataforma que a gente usa pra facilitar Que vocês encontrem as mesas O Discord é um aplicativo muito simples Vocês estão vendo aí na tela Não tem nada demais, muito diabólico nele Ele é simples, ele é lendo um TS Quem é da época do TS lembra ele Então assim, diferente do Skype Que você faz um grupo ou você faz um bate-papo um a um Não tem aquele negócio de grupo e tudo mais Não sei se agora tem Me perdoe Mas até um tempo atrás não tinha O Discord ele é bem simples Ele tem Você tem a possibilidade de criar canais de textos E canais de voz Isso facilitou muito Que a gente conseguisse colocar várias mesas dentro De um lugar, de um servidor Então agora A gente tem várias mesas E as pessoas podem jogar em cada uma dessas mesas Mas primeiro deixa eu te explicar Como faz pra você abaixar o Discord Tem um link já Que vai estar aí na descrição do vídeo Esse link é só você clicar Você vai estar Ele roda no navegador Ele não precisa ser abaixado Ele tem no celular Na Play Store Tem para iOS Tem para um monte de aplicativo Um monte de plataforma É só você estar abaixando ele Abaixando o rodo do navegador E você vai entrar dentro do grupo O Discord não é um problema O Discord é uma plataforma muito simples Quando você estiver entrando no grupo Aí que o nosso sistema começa a entrar Certo? Agora eu vou estar explicando Depois que você entrar no Discord E abaixar ele Sabendo que agora tem várias salas E você pode entrar dentro dessas salas Certo? Agora eu vou estar mostrando pra vocês Como que faz pra você encontrar uma mesa aqui Ou você está fazendo uma mesa aqui Então é o seguinte Você vai entrar Você vai ver esse chat geral Certo? Você vai entrar aqui Provavelmente Muita certeza Alguns dos anunciadores cósmicos Ou alguém O Sentinela Que é a nossa staff Então ele vai estar explicando Se você joga ou não joga RPG de mesa Certo? Entrando aqui Ele vai estar explicando isso pra você E você vai falar com ele Então você já vai ter uma ajuda A partir do momento que você entrou Quando você entrar no servidor Já vai ter alguém te ajudando Certo? Então pra você ver que Já tá mais fácil Que você encontre uma mesa Então depois que você entrar aqui Eles vão falar o seguinte Quest Implacáveis As quests implacáveis É onde a gente posta Todas as mesas Certo? Acabaram de postar uma mesa aqui Todas as mesas São lançadas Elas vão Para quest implacável Como faz pra você Entrar na mesa que foi publicada? Você vai clicar no mestre Vai ter o nome dele marcado Que nem está aqui E você vai falar com ele Eu quero fazer parte Da sua mesa Certo? Simples Questão de rolar dado Questão de Como que a gente vai fazer Essas coisas É com o mestre Ele pode usar o Roll20 Ele pode usar Até mesmo Nosso próprio sistema Do Discord Então vai de mestre A mestre Então é muito simples Para você estar Encontrando uma mesa aqui Qualquer dúvida Que você tiver A gente tem uma staff mega preparada Para estar explicando para você Então simplesmente Você vai entrar no grupo Vai entrar na quest simplacáveis E falar Com o mestre em questão Eu sou mestre Eu quero mestrar uma mesa Simplesmente O que você vai fazer É chamar qualquer pessoa da staff E falar que você quer fazer Um teste de mestre Só para explicar Que o teste de mestre Não é um teste não Para a gente ficar testando a galera Não Certo? É o seguinte É para ver se você está apto A mestrar RPG Certo? Para que não aconteça assim Que nem já aconteceu No nosso servidor Chega uma pessoa Ela não sabe mestrar Não tem noção Nenhuma de mestragem Ela vai lá e mestra A gente faz uma mesa Para ela Tudo bonitinho E quando os jogadores entram A pessoa não está sabendo mestrar Entendeu? É só para a gente Ter um controle mesmo Cada um tem o seu jeito Diferente de mestrar A gente só olha realmente Se o cara ele Mestra De um jeito legal Que demais Para ver se ele não Né Se não tem nenhuma noção Certo? Aí depois que Abre asp Você passar um teste Pode fazer sua mesa Mas o teste é bem rápido Ok? Então é bem simples mesmo E agora Para você que nunca Jogou RPG de mesa E quer Você não tem noção Você quer fazer parte De uma mesa Mas você não tem noção Todo dia As duas horas Tem a aula De iniciantes Você vai entrar E você já vai Estar se inserindo Dentro de uma mesa E você já vai aprender As técnicas E tudo mais Ok? Vem fazer parte Daquele grupo Da RPG menos magos É o maior grupo Que tem no Discord Certo? De RPG Então vem fazer parte É muito simples mesmo Todos vocês Estão convidados Para fazer parte E a gente facilitou Muito que você achasse Uma mesa Antigamente Você achava uma mesa Tinha que fazer isso Tinha que fazer aquilo Hoje em dia É só você entrar aqui No grupo E ali no Quest Para falar com o mestre Oh mestre Eu quero fazer parte Desta mesa E você mestre Quer fazer uma mesa Só falar com algum administrador Que vai estar postando Sua mesa aqui E xablau Entendeu? Então vem fazer parte Aqui do grupo Da RPG menos magos Vocês todos estão convidados E queria deixar aí O agradecimento A RPG puto com Que está compartilhando Esse vídeo Ajudando a gente E também A todo mundo Que está divulgando O certo grupo Muito obrigado Mesmo aos nossos parceiros E é isso aí Vem fazer parte Do grupo E lembrando Que aqui a gente É uma família E como uma família A gente não preza Só o RPG Também a gente preza Muito amizade Aqui dentro Então vem fazer parte Certo Do nosso grupo Da RPG menos magos Muito obrigado